Agora no Bahia Meio Dia a gente vai falar de meio ambiente de hoje até domingo está sendo realizada uma ação de conscientização no Parque da Cidade aqui em Salvador. Foi montado um posto de coleta para garrafas, pet, potes e vasos plásticos. Só nessa manhã já foram recolhidas 3 mil embalagens plásticas. O objetivo é incentivar a separação do lixo reciclável que além de preservar o meio ambiente também serve de fonte de renda, isso para muitas famílias, né? É tanto lixo que pode ser reaproveitado que apenas uma cooperativa aqui de Salvador recolhe por mês 40 toneladas de material reciclável. Seria lixo, mas é fonte de renda para essas pessoas. A cooperativa consegue recolher 40 toneladas de material reciclável por mês. O que mais se recicla é o papelão, 10 toneladas. Cada cooperativado recebe cerca de 400 reais a cada fim de mês. Uma renda, uma melhoria, entendeu? Para sobreviver, para criar minhas filhas. Os catadores recolhem material nos bairros da Pituba, Candial e Taigara. Quase ninguém da comunidade de Santa Cruz separa o lixo para reciclagem. Essa é uma queixa de Dona Maria, uma das cooperativadas mais antigas aqui do bairro. São nove anos de serviço. Nosso bairro aqui, Santa Cruz, Nordeste, é muita reciclagem. E eles não estão nem aí, não querem nem saber. Aqui em Salvador chegam a ser coletados por mês 34 mil toneladas de lixo reciclável. Há uma lei federal que define que essa é uma responsabilidade de todos, do poder público, dos empresários e também de nós, cidadãos. Por isso, hoje aqui no Parque da Cidade, algumas empresas se uniram à Prefeitura para incentivar as pessoas a trazer para este local o lixo que pode ser reaproveitado. A ação é uma iniciativa de duas grandes empresas. E se a gente alcançar a meta de 15 mil embalagens coletadas, a cidade vai receber um ponto de entrega voluntário permanente para que a população possa continuar fazendo a separação do resíduo na sua casa e trazendo para a reciclagem. Com o cidadão mais consciente e com o poder público provendo esses serviços de coletas seletivas, a gente acha que a gente dá um salto grande no sentido de melhorar essa questão da reciclagem aqui em Salvador. Nesse primeiro dia, o posto de coleta no Parque da Cidade ficou bem movimentado. E há uma expectativa de ampliar iniciativas como essa. Nesse planejamento, nós teremos necessidade de implementar pontos de entrega voluntária, vamos ter necessidade de articular melhor a gestão das cooperativas, vamos ter necessidade de estruturar melhor a cadeia de coleta, mobilizar melhor a sociedade. É isso que esperam pessoas que dependem da reciclagem. Luzia é uma delas. O lítio para a gente é vida, traz renda, é dinheiro, melhora a nossa vida e o meio ambiente.